Muito obrigado. Pessoa do gênero feminino de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, pergunta Nunca fui apegado a dinheiro, sempre ajudei os outros, fazia diversas doações e praticava atos de caridade para muitas pessoas. Hoje me vejo numa situação financeira adversa, com dívidas acumuladas e com nome sujo. E nessa hora, quando mais eu preciso, todos sumiram. Os amigos que eu sempre ajudei não retornam às minhas ligações. Não consigo um empréstimo no banco, pois meu nome está negativado. Como devo agir para sair dessa situação e ter a confiança das pessoas novamente? Muito obrigado pela sua pergunta. Possivelmente muitas pessoas estejam na mesma situação com você. Então vamos responder com todo cuidado e atenção que essa pergunta merece. Bom, você está se aprofundando nessa crise financeira, porque está buscando apoio no lugar errado, na verdade. Apoio e confiança no lugar errado. Eu sei que você ajudou muitas pessoas no passado, fez muitas doações, né? E de repente essas mesmas pessoas que se beneficiaram dessas doações, dessas ajudas, né? De repente viraram as costas para você. Mas não tenha nenhum tipo de ressentimento em relação a elas. O que a vida está querendo dizer, quando falam a vida no sentido maior mesmo, né? Ou se a pessoa for crente em Deus, pode-se dizer que Deus está apresentando para você uma situação e que está fazendo com que essas pessoas virem as costas para você procurar ajuda no lugar certo. Então o que a vida, ou Deus está dizendo nesse momento para você, é de você parar de olhar para as pessoas e começar a olhar para dentro de si própria, para Deus que está dentro de você. Essa é a fonte da ajuda verdadeiramente ponta firme mesmo, que jamais falha. É Deus que está dentro de nós, né? Então, talvez você esteja procurando muito avidamente, muito ansiosamente, uma ajuda do lado de fora, mas é preciso você primeiro perceber a presença de Deus que está dentro de você. Esse Deus sempre quer ajudar, né? Mas é preciso que você perceba a presença dEle em seu interior, né? Muitas vezes a gente pensa que Deus está longe, no céu, né? Ou que Deus realizou a obra de criação do mundo lá há muitos anos e de repente se aposentou. Não é bem assim, né? Deus está próximo, tão próximo de você que está dentro de você. Peça por sabedoria, peça por amor, né? Então, veja só, você tem várias formas de procurar se sintonizar com essa sabedoria de Deus, sendo que dentre elas a mais eficiente é realmente a meditação Shinso Khan. Então, durante a meditação Shinso Khan, você vai realizar o exercício de procurar e se sintonizar, procurar se sintonizar com o Deus que está no seu interior. E visualizar na sua mente o mundo já perfeito e maravilhoso, tal qual Deus criou. Deus não criou o mundo com dificuldades, Deus não criou o mundo com traições, que amigos traem a sua confiança, Deus não criou o mundo que você tenha necessidades e carências porque Deus é riqueza. Então, é preciso que na meditação Shinso Khan você exercite essa capacidade de enxergar o mundo criado por Deus. Por que eu insisto nesse ponto? Quanto mais você se convencer, quanto mais você preencher sua mente com os aspectos do mundo que Deus criou, o lado de fora vai reagir de acordo. Então, você está tentando agir muito do lado de fora, né? Precisa começar a agir dentro de você na tarefa de mudar a sua atitude mental. Até então, sua mente estava voltada só para o lado de fora. A partir de agora, você vai começar a voltar a sua mente, voltar as suas atenções para o lado de dentro, que é onde Deus reside, né? Deus reside no seu interior. Então, conforme você for aprofundando o sentimento de relação, eu e Deus somos um, você pode ter certeza que o lado de fora vai se ajustando a essa convicção. Então, o primeiro lugar para você trabalhar na sua mente é dentro de você. Então, não procure mais dirigir tanta energia, tanto esforço, tanta ânsia para o lado de fora. Procure usar, sim, essa energia para procurar e buscar Deus dentro de você. Então, a meditação Shinso Khan é importante. Faça todos os dias, regularmente, assiduamente e com muita dedicação, que com certeza haverá mudança mental e essa mudança mental fará com que o mundo ao seu redor também mude. Um ponto muito importante também é você tomar cuidado com as palavras que você vem expressando. Se suas palavras têm sido de tristeza, desapontamento ou desesperança, procure mudar essas palavras que você vem proferindo. Procure mudar o padrão de pensamento. E é importante, então, você ter livros da Sey Tunei na mão, para que quando vier aquele sentimento de insegurança, aquele sentimento de desamparo, você mergulhe nas palavras da Sey Tunei para readquirir o centro de você mesmo, né? Aquela segurança, aquela esperança, né? O problema continua, mas você tem esperança de que vai resolver, né? Um exemplo disso é a oração do dia 4, que faz parte da Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Então, a oração do dia 4, palavras para manifestar a força infinita. Então, você que fez essa pergunta, e todos os demais que, porventura, estão passando por um problema semelhante, problema financeiro, de liquidez, né? Então, peço que prestem muita atenção, se for o caso, até feche os olhos para receber as seguintes palavras. Neste momento, abro os olhos da mente e tomo consciência da natureza divina de minha alma. Conscientizo que estou em perfeita união com Deus, Pai de todos. Deus está presente em tudo e em todos e está no âmago de meu ser. Por ter despertado para esta verdade sublime, posso exigir o que é melhor para mim. Já não recorro à força dos outros, pois sei que Deus é a força suprema, e conscientizo que essa imensa força está alojada em mim. Embora eu não esteja ainda manifestando essa força em todos os aspectos, sei que a possuo. Gradativamente, vou manifestando a força de Deus que existe dentro de mim. Sou um com a vida infinita. Sou um com a sabedoria infinita. Sou um com o amor infinito. Possuo todos os atributos de Deus Pai. Orgulhe-me por minha alma. Não sofrer tolimento de espécie alguma. Tenha a convicção de que sou um com Deus Pai. Minha alma está em paz. Ao perceber que ainda existe em minha mente algum pensamento que possa romper a união com Deus Pai, afasto de uma vez por todas tal pensamento. Sou um com aquele que é o próprio bem. Sou um com Deus Pai. Agradeço a Ele por fazer com que a minha alma tenha real consciência disso. Esse é o tipo de oração que você também precisa fazer, né? Porque nós estamos falando aqui de uma reforma, né? Reforma do ser. Uma reforma interior. Então, da mesma forma que você, se porventura, teve a oportunidade de reformar a sua casa, e teve a devida diligência, a devida dedicação, faça o mesmo em relação ao seu interior, né? Através da meditação Shinsokan, através das orações com essa que nós falamos, né? Volto a repetir, essa oração belíssima do dia 4, faz parte da Suta em 30 capítulos pela leitura diária. Então, faça orações dessa ordem para você se sintonizar cada vez mais com a sabedoria, o amor e a vida de Deus. Ao mesmo tempo, conforme você vai vivendo o seu dia a dia, procure sempre manifestar atos de amor. O que é atos de amor? São gentilezas com as pessoas, palavras de elogio, palavras de conforto, palavras de incentivo, né? Então, é importante que você esteja sempre antenada com o mundo ao seu redor para você realizar algum ato ou alguma palavra que incentive e que beneficie as pessoas. Então, essas três práticas são importantes, né? Primeiro, reforçar o sentimento de unidade com Deus através da meditação Shinsokan. Depois, realizar orações, ler palavras positivas da Sete Onoê para que cada vez mais a sua mente se inunde com a verdade que você, sendo filho de Deus, tem todas as coisas que são necessárias para a sua vida, todas mesmo. Deus jamais vai te deixar na mão. Deus jamais vai te deixar em situação de carência. Então, essa convicção é importante que nós desenvolvamos, volto a dizer, prática da meditação Shinsokan, leitura dos livros da Sete Onoê e atos de amor, que são atos de gentileza e bondade para o nosso semelhante. E assim, com certeza, em pouco tempo, você estará revertendo a situação que você está vivendo e poderá, muito breve, dizer para todos o quanto você mudou interiormente a ponto de permitir que essa crise que se aproximou de você, essa crise financeira, se afaste e você viva uma outra situação cheia de abundância que é aquela que Deus te deu. Muito obrigado pela pergunta.